Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Moto Hoje vamos falar um pouco sobre manutenção, vamos falar um pouco sobre revisões, preços Pra quem não sabe, eu fui mecânico da Triumph por dois anos Então eu entendi, na época que eu fui mecânico da Triumph, eu era mecânico barra consultor Então eu fiz alguns cursos na parte de consultor técnico também E pude ter uma noção melhor do porquê que o serviço nas concessionárias tende a ser mais caro Vamos ver se o Fera precisa de ajuda aqui Tudo certo aí amigo? Tudo certo? Beleza! Falou! Irmandade motociclística é isso aí né galera? Se você ver alguém na estrada, alguém encostado, às vezes é alguma coisinha simples Se a gente puder ajudar, às vezes o cara tá sem gasolina Puder quebrar um galho pro irmão motociclista sempre é válido Mas vamos voltar ao assunto, porque que a mão de obra, o serviço, as revisões nas concessionárias Tendem a ser mais caros do que em oficinas particulares, vamos dizer assim né? Primeiro galera, vou frisar um ponto bem importante, um ponto muito importante Que é o seguinte, oficina de confiança, o que que é uma oficina de confiança? Não é aquela que você levava o seu Titã faz mais de 10 anos Que o fulano te indicou, que o pessoal fala que é barateiro Isso não é oficina de confiança Pra ser uma oficina de confiança, uma oficina de qualidade Você tem que avaliar a estrutura que a oficina tem Hoje em dia você precisa de equipamentos eletrônicos pra fazer diagnóstico Você precisa que o cara tenha um ferramental novo Ferramentas boas Torquímetro Pra não sair espanando o parafuso na sua moto Pra não sair apertando coisa demais da conta Então você tem que avaliar a estrutura que o cara tem Você chegou numa oficina, você vê aquelas ferramentas tudo esparramada Chão sujo, sem iluminação Cara, o cara pode ser o mecânico da NASA O cara pode ser o mecânico que for Corre Não vale a pena Se o cara é um bom mecânico, se o cara é um excelente mecânico Ele vai prezar muito pela estrutura da oficina dele Vai prezar muito pelas ferramentas Quem é mecânico, quem é o colega da graxa, como diz o Madeira Sabe o ciúme que motoqueiro tem das suas ferramentas Então você chegou num lugar, a oficina é meio desleixada Meu, já corre que é fria Se o cara não cuida das ferramentas dele, como é que ele vai cuidar da sua moto, né? E fora isso, fora essa questão de estrutura Fora essa questão de ferramental Existe também a questão de treinamento, galera A questão técnica da pessoa Se ele vem se atualizando, se ele vem fazendo cursos A gente sabe que hoje as motos tem sistemas muito complexos Então é muito diferente uma pessoa fazer manutenção em uma moto simples Uma moto que não tem componentes mais avançados, né? Motos convencionais Se você pegar uma moto esportiva que tem uma suspensão diferente Às vezes até a suspensão eletrônica, né? A moto hoje em dia tem motos que tem mais de três computadores Então assim, tem que tomar bastante cuidado Principalmente pra quem tem motos melhores, né? Pra quem tem motos premium e tudo mais Você precisa que não só a oficina do cara seja de um alto padrão Mas também o mecânico seja de um alto padrão Seja um cara estudado, seja um cara atualizado Pra estar mexendo na sua moto Então esse... Você vê o tempo que eu falei, né? O tempo que eu perdi falando de como que tem que ser Uma oficina de confiança Então a gente tem que comparar o serviço da concessionária Com esse tipo de serviço, com esse tipo de oficina Porque se for pra você comparar Toda a estrutura que a concessionária tem Todo o ferramental, software, treinamento Com uma oficina de bairro, com uma oficina de garagem É claro que a oficina de garagem vai ser muito mais barata Então não tem como você comparar Só que Quando a gente compara uma oficina top Uma oficina premium De confiança mesmo Com o serviço de concessionária O serviço da oficina top ainda é mais barato Tende a ser mais barato, né? Tem concessionadas que a mão de obra tem um valor absurdo Desculpa a gaguejada aí R$ 250, R$ 300 A hora de mão de obra Então às vezes você vai trocar um óleo O cara deixou a sua moto ali 20 minutos parada pra moto esfriar Aí fez o que tinha que fazer ali O cara vai te cobrar R$ 200, R$ 300 de mão de obra Dependendo da concessionária aí De marcas americanas e alemãs principalmente Aqui eu posso falar, né galera? Não tem robber preso com ninguém BMW, Harley Davidson Sempre tem os valores mais caros Ducati também Ducati também diz que tem a A manutenção bem borrachosa Então São mais caros os serviços, sim E por quê? É só por safadeza? É só porque é marca? Na verdade não Tem um motivo Por conta... Tem um motivo Por que que o serviço custa mais caro? Por que que as peças, às vezes Custam mais caro na concessionária Que é o seguinte A margem de lucro Das motocicletas aqui no Brasil Galera Acredite se quiser A margem de lucro é pouca Certo? Lá na Triumph mesmo Eu lembro um exemplo clássico Que quando lançou a 765 A margem de lucro De uma 765 pra concessionária Era de R$ 3.000 Aí você imagina Como que você vai dar desconto Numa moto Que a margem de lucro custa R$ 3.000 Como que você vai manter A operação Como que você vai manter A concessionária funcionando Com uma margem de lucro dessa Então como que funciona A operação de uma concessionária Hoje boa parte da receita Da receita Da concessionária Ela vem do pós-venda Ela vem das revisões Vem da venda de peças Vem da venda de acessórios A margem de lucro de acessórios Sim É um absurdo É muita margem Então a concessionária Ganha muito dinheiro Nos serviços De pós-venda E por que que eu acho que isso é Mais ou menos positivo? Se não fosse essa questão do pós-venda Se não fosse esse tipo De operação Os preços das motos Seriam muito mais altos Seria consideravelmente mais altos No treinamento que eu fui Da Triumph O ideal Segundo O pessoal que estava dando o curso O pessoal lá da Triumph Falou que o ideal Seria a oficina bancar No mínimo 50% Dos custos de operação De uma concessionária De todos os custos Da concessionária A oficina Ou pós-venda Bancaria 50% Dos custos Então com isso Você consegue trabalhar melhor Os preços Você consegue negociar melhor As motocicletas Porque mesmo a sua margem de lucro Sendo pouca Você ainda tem Da onde tirar dinheiro Para manter A concessionária funcionando Para manter a concessionária No azul E aí vamos para um outro parênteses Existem concessionárias Poucas Que trabalham Principalmente quando é rede Sabe? Principalmente quando É um grupo maior Concessionárias de capital Que às vezes a concessionária Trabalha no vermelho Ela não dá lucro Ela existe ali Para propagar a marca Para manter sua base de clientes E isso vai dar Para a fábrica Em si Acaba sendo dinheiro Do mesmo jeito Porque eles vão vender motos Tudo mais Mas a concessionária em si Trabalha no zero a zero Trabalha até no vermelho Por conta dessa margem De lucro Que as motos tem E aí se o pós-venda Não agregar tanto Se o pessoal Não aderir tanto A permanecer Fazendo todos os serviços E manutenções Na concessionária A conta acaba não fechando Então hoje É um indicativo Muito importante Para as concessionárias Para as marcas A adesão Desculpa A adesão dos clientes Na marca Com serviço Com pós-venda Com acessório É muito importante Para eles Que o cliente permaneça Fazendo serviços Na marca Depois que ele comprou Tem um indicador Que chama CSI Consumer Consumer Satisfaction Index Que usa para medir A satisfação Do cliente Tanto na parte De vendas Tanto na parte De atendimento E vendas Quanto na parte De pós-venda E a parte De pós-venda É muito cobrado Galera Pelo menos Nas marcas premium É muito cobrado Tem que ser Muito bem atendido Tudo tem que ser Muito bem explicado Para que a concessionária Acabe fechando a conta No azul Certo? É uma coisa Que eu acabei Deixando passar Quando eu estava Falando das concessionárias premium Que não dá para comparar Uma oficina de concessionária Com uma oficina De garagem De fundo de quintal Uma oficina premium Uma oficina Com estrutura O serviço de mão de obra Não vai ser barato O serviço de mão de obra Não vai Ser Muito mais barato Do que de uma concessionária Afinal O cara tem toda A estrutura O cara tem os gastos Tem um investimento Massivo Que é Você ter Uma oficina De alto padrão Então isso tem um custo Você está pagando Por tudo isso Certo? Na concessionária Além de tudo isso Além da questão De investimento E tudo mais Existe essa questão Da manutenção Da concessionária De você Estar pagando Pelos custos de operação Da concessionária Certo? Galera Não sei se esse vídeo Ficou muito comprido Não sei se ficou muito claro Mas deixa aí Seu comentário Do que você achou Se você gostou do vídeo É muito importante Que você deixe seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Fiquem atentos aí Para novos vídeos Dicas Técnicas de pilotagem Lives Tudo mais Falou-se E até o próximo vídeo Que você usou E aí E aí Obrigado.